Olá pessoal, bora resolver a terceira questão dessa prova? Todas as outras estão aqui na playlist. Dá uma olhada, se ela estiver incompleta, inscreva-se aqui no canal, assim quando tiver vídeo novo resolvendo essas questões, você vai receber uma notificação e não vai perder mais nenhum vídeo. Inclusive, tem bastante evento de aula ao vivo que está acontecendo. Você já viu? Curtiu? Dá uma comenta aqui nos comentários o que você está achando desses eventos ao vivo. Muito obrigado a quem está assistindo, fechou? Para quem não está assistindo, eu faço um convite para que você me assista ao vivo nas aulas. É só você acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso também aqui no YouTube. É só você se inscrever que você vai ficar sabendo. Eu deixo as listas para vocês baixarem e a gente corrige ao vivo. Então, o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Tem muito conteúdo legal também. Eu vou deixar essa questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Apesar de não ter figura, muita gente tem medo das figuras quando aparece em prova. Essa não tem figura, mas quando você começa a ler, você percebe que é de geometria. Então, vamos com calma resolver devagarzinho ler o enunciado, grifar o que é importante e depois a gente detona nas continhas, ok? Passo a passo, devagarzinho. Se você tem dúvidas nessa parte de geometria, dificuldade, dá uma olhada no meu curso de Matemática. É só clicar nessa letra aí, que está bem bacana. Muita gente está curtindo bastante esse curso porque tira muita dúvida da parte básica de Matemática, que é onde você realmente aprende e vai para as matérias mais complexas, entre aspas. Aspas. Se você aprendeu a base legal, o resto flui numa boa, ok? Então, bora resolver. Dois quadrados são tais que a área do maior excede a área do menor em 7 metros quadrados. Vamos grifar isso aqui, que é importante. E a área do maior está para a área do menor. Vamos grifar isso, porque ele vai explicar o que está para. Assim como 64 está para 36. Isso é uma razão, isso é uma proporção, isso é uma divisão. Todos os mesmos nomes, mas é a mesma coisa, tá? A gente está separando, tirando do português, passando para o Matemática e isso. Vamos escrever isso antes de fazer conta. Nestas condições, a soma dos perímetros destes quadrados em metros é de... Então, a pergunta do problema, vamos destacar ela aqui, ó. É a soma dos perímetros destes quadrados. A pergunta que a gente quer resolver. Então, ele disse aqui que tem dois quadrados. Vamos desenhar um maior e outro menor. Vamos desenhar um maior aqui e outro menor. Não precisa ser exatamente o quadrado, mas a gente sabe que é um quadrado. Então, ele fala o seguinte. A área do maior excede a área do menor em 7 metros quadrados. Então, a gente tem a área do menor, que eu vou colocar assim, a área do menor. A M E é X. E a área do maior, a M A do maior, é X. Excede a área do menor em 7, então é X mais 7. E a área do maior está para a área do menor. Então, a área do maior, então está aqui, ó. A área do maior, quando escreve, quando diz aí no enunciado que está para, é porque está uma divisão, uma razão. Então, a razão da área do maior sobre a área do menor está para quanto? Ele vai dar um número e a gente vai dividir por esse outro número. Então, vai ficar 64 sobre 36. Então, está aqui resolvido o problema da interpretação. Então, a área do maior está para a área do menor, de 64 para 36. Certo? E aí, ele pergunta o seguinte. A soma dos perímetros destes quadrados em metros é? Certo. Vamos descobrir o quê? Vamos descobrir quanto vale a área desse X, né? Quanto vale essa área X que a gente tem aqui, do maior e do menor. Depois, a gente vê quanto que vale cada lado desses quadrados. Então, a gente tem o lado do menor, que esse lado do menor também é esse lado do menor aqui. E o lado do maior, que eu vou chamar de LMA, né? E LMA aqui embaixo. Por que eu estou fazendo essas nomenclaturas? Para a gente não se perder depois. Então, a gente tem primeiro, recapitulando. A gente tem as áreas. A área do maior é 7 metros quadrados a mais do que a área do menor. E a gente tem uma proporção de 64 para 36, que é a razão, dividindo a área do maior pela área do menor, que vai dar essa proporção. Beleza. Vamos descobrir primeiro quanto vale as áreas. Depois, a gente descobre quanto vale os lados. Vamos lembrar do conceito de como a gente chega no lado do quadrado. Ou melhor, na área. Vamos ver comigo. É o seguinte. Se a gente lembrar do conceito do quadrado, qualquer quadrado, aí a gente tem o quê? O lado, que é igual. E esse lado, se a gente multiplicar lado vezes lado, vai dar a área. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Que vai ficar assim. A área de um quadrado é igual a lado ao quadrado. Lembrando desse conceito, a gente vai conseguir chegar tanto nesse lado, quanto o outro lado, para depois a gente descobrir o perímetro, que o perímetro finalmente é o quê? A soma de todos os lados, ou o contorno da figura, como eu sempre falo nas minhas aulas, ok? Então, esses conceitos básicos, você tem que saber e está no meu curso. Ele estava na letra I para você clicar. Também está aqui na descrição desse vídeo, ok? Vamos continuar. Então, aqui na parte de cima, a gente tem a interpretação do problema. E aqui embaixo, a gente vai fazer as contas. Vamos lembrar aqui da proporção, que é importante. E vamos copiar ela lá embaixo. Quanto vale a área do maior? É só olhar o que a gente anotou. X mais 7. Então, X mais 7. Dividido por, pela área do menor, que é a área do menor X. Então, vale X igual a 64 sobre 36. A gente pode fazer o seguinte, multiplicar em cruz, mas antes, vamos simplificar esses números aqui para ficarem umas contas mais agradáveis, né? Dá para simplificar por 2, dá para simplificar por 4, dá para simplificar da maneira que você quiser. Cada um tem a sua simplificação, vamos de 2 em 2 para você não se perder. Então, 64 por 2 vai dar 32. 36 por 2 vai dar 18. Dá para a gente simplificar por 2 ainda. Então, 32 por 2 vai dar 16. 18 por 2 vai dar 9. Dá para a gente continuar a conta, porque a simplificação acabou. Então, vamos copiar para a gente ver o que a gente tem aí e não se perder. Então, vai ficar X mais 7. Garanto para você que agora a gente vai fazer bem menos contas do que se a gente usasse esse 36 e esse 64. Multiplicando em cruz aqui, o cruzado vai ficar 9. Multiplicando aí, não esquece dos parênteses, X mais 7. Igual a 16 vezes X, que vai dar 16X. Fazendo o que? A distributiva aqui, entre esses dois números aí. Então, vai ficar 9 vezes X, 9X. Mais 9 vezes 7, 63. Eu vou só indicar aqui. Então, 9 vezes 7. Igual a 16X. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar 9X. Esse 16 que está positivo e tem X, vai passar para o outro lado negativo. Então, 16X menos 16X. Esse 9 vezes 7 vai dar 63, que vai ficar positivo desse lado, vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 63. Vamos resolver essa continha. 9 menos 16 vai dar 7 menos 7X igual a menos 63. Como tem menos de um lado e menos do outro, a gente pode fazer o quê? Multiplicar por menos 1. vezes menos 1, né? Vezes menos 1 aí. Para não se confundir, a gente coloca desse jeito assim, ó. Vezes menos 1. Multiplicando os dois lados aí. Então, vai passar tudo positivo. Então, vai ficar 7X igual a 63. Esse 7 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 63 dividido por 7. e a gente chega no valor de X. X igual a... Vai dar 9. Então, a gente descobriu que vale 9. O quê? A área do menor. Então, a área do menor, 9 metros quadrados. E a área do maior, se a gente substitui o valor de X aqui, vai dar 9 mais 7. Vai dar quanto? Vou mudar até a cor da caneta, desse 9 aqui, para ficar mais simples a gente enxergar. Então, vai ficar esse X valendo 9 metros quadrados. E aqui vale 9. Então, vai ficar 9 mais 7. Então, a área do maior, 9 mais 7, 16 metros quadrados. Bom, mas não é isso que a gente está querendo. A gente quer os lados do maior e o lado do menor. Então, vou colocar o maior aqui, ó. O maior, a área dele, quanto que vale? 16 metros quadrados. Se a gente lembrar, vou colocar aqui a área do menor, desse lado aqui, para já ficar as contas aí. Então, temos o maior, temos o menor. O menor é quanto? 9 metros quadrados. Para a gente achar a área de qualquer quadrado, é lado vezes lado aqui. Então, esse lado e esse lado. Aqui é L vezes L. Cuidado que esse L aqui, ele é diferente desse. Então, vai ficar lado vezes lado, que é quanto? A área dele, que é 16. Então, L ao quadrado, igual a 16. A gente vai passar esse quadrado como forma de raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz de 16, que vai dar 4. 4 o quê? Metros. Então, quer dizer que esse lado vale 4, esse lado também vale 4. Consequentemente, esse vale 4, e esse vale 4. Do triângulo, o triângulo não, do retângulo maior, né? Não esqueça disso. E do menor? Mesmo jeito. Vamos separar aqui, porque ainda não vai acabar a questão quando a gente terminar. Aqui, esse cálculo. Acabar quando terminar, acaba, né? Mas acabar quando terminar esse cálculo. Vou continuar. Então, a área do menor, aqui a gente vai chegar no valor de L vezes L, que vai ter que dar 9 metros quadrados. Então, lado ao quadrado é igual a 9. Esse quadrado vai passar com forma de raiz quadrada. Então, vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 vai dar 3 metros. Então, quer dizer que esse lado vale 3, esse lado vale 3, e consequentemente, os outros também, porque isso é um quadrado. Agora, o que ele quer? O perímetro. A soma dos perímetros desses quadrados. Então, a soma dos perímetros. Vamos colocar assim, ó. A soma, o perímetro do maior é 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, 4 mais 4. Fazendo essa soma, vai dar 16. O perímetro do menor é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Fazendo essa soma, vai dar 12. Agora sim, a soma dos perímetros. Então, o perímetro do maior mais o perímetro do menor. Finalmente, 16 mais 12 vai dar 28. E 28 é o número que a gente está em busca. Está na letra E. E E está aqui. Vamos assinalar isso aqui que a gente demorou, mas chegou nesse resultado. Fiz passo a passo para você não se perder. Quando você adquirir a habilidade, a agilidade nos cálculos e nos conceitos, fica bem mais simples e com certeza você resolve muito mais rápido. Eu indo passo a passo, leva um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que você vai entender. Caso você não entenda, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. se você se perdeu nos conceitos básicos ou de conta ou de multiplicação ou passa para lá, passa para cá, até mesmo geometria, dá uma olhada no meu curso, está aqui na descrição desse vídeo e vai te ajudar bastante, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho